Para iniciar a comparação, o ASUS Zenfone 5 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,3 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o ASUS Zenfone 4 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,4 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Zenfone 5 tem tela infinita de 6,2 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Zenfone 4, temos display de 5,5 polegadas Full HD, o sensor de digitais e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do Zenfone 5, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 12 e 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Zenfone 4 traz a câmera principal dupla de 12 e 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Zenfone 5 chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Zenfone 4 vem com Android 7.0 e processador Octa-Core ligado com 3 ou 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 3300 com Boost Master, o Zenfone 5 tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 2 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Zenfone 4 conta também com bateria 3300 com Boost Master, mas seu armazenamento é de 32 ou 64 ou 128 GB. Expansível até mais 2 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do Zenfone 5 são as câmeras com inteligência artificial, o desbloqueio por reconhecimento facial e a capinha de proteção que já vem na embalagem. E os destaques finais do Zenfone 4 são o ângulo de 120 graus na câmera traseira e a capinha de proteção que já vem na embalagem. Demais, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.